O torcedor marcou presença no Bento Freitas, um clássico regional que teve o retorno do meio-campo e o Luizinho ao Brasil, mas em campo foram necessários 18 segundos para que Marcos Milhão fizesse de cabeça São Paulo 1 a 0. O Brasil não se abateu, aqui Serginho Brasília é derrubado, falta, quem bate é ele, Luizinho, e com categoria empata a partida. Na arquibancada a alegria do torcedor, o Brasil pressiona, aqui Serginho Brasília cabeceia, é mais um lance de perigo para a defesa do São Paulo. No segundo tempo a primeira oportunidade é do Brasil, com Luizinho, mas quem marca é o São Paulo, Edinho, chuta de longe, 2 a 1 no placar. Edinho que quase ampliou para o São Paulo neste lance, mas o Brasil teve o retorno de Luizinho, que aos 47 minutos empata novamente o jogo, 2 a 2, placar final. Importante, né, eu acho que a equipe correu atrás, saiu duas vezes atrás do placar, conseguiu aí um empate histórico, né, então eu estou bastante satisfeito.